Música Amigo da Globo em todo o Brasil, pra você imagens ao vivo do ginásio Paulo Sarazati em Fortaleza A bola vai rolar pelo desafio internacional de futsal Brasil e Croácia Você curtindo ao vivo na tela da Globo Todo o talento brasileiro, craque Falcão em quadra Mais uma seleção reformulada com jovens talentos O Brasil fazendo uma reformulação visando já o Pan de 2007 O Pan do Brasil que vai ser na cidade do Rio de Janeiro daqui a dois anos Imperdível daqui a pouquinho a bola rolando Pra você curtir as emoções do futsal Brasil começando a sua caminhada Depois tem um torneio no Egito O Brasil começando portanto com um novo comando técnico Com o PC, vitoriosíssimo PC O Paulo César Oliveira que foi campeão em tantos clubes no Brasil Treinou clubes também na Espanha E agora passa a comandar a seleção brasileira de futsal Daqui a pouquinho a bola vai estar rolando Nesse desafio internacional o Brasil em busca de mais uma vitória Serão três amistosos Esse o primeiro aqui na cidade de Fortaleza Na terça-feira tem jogo em Mossoró E pra fechar a sequência de amistosos na quinta-feira em Aracaju Essa é a sequência de três amistosos Ali o técnico PC Você viu o novo técnico da seleção brasileira Eu vou estar ao lado aqui do Vander Iacovino Nosso convidado especial pra acompanhar Pra trazer toda a sua experiência O Vander, cragaço do futsal brasileiro Foi capitão da seleção do Brasil Inclusive nos títulos Que o Brasil conquistou em 92 e 96 O Vander é bicampeão mundial E foi técnico também da seleção brasileira O nosso Vander Iacovino vai trazer toda a sua experiência Vai acompanhar com a gente o jogo entre Brasil e Croácia Agora a gente vai ali pra quadra Junto aos jogadores A comissão técnica do Brasil O repórter José Ilan Daqui a pouquinho vai trazer pra gente As informações de Brasil e Croácia A gente mostra agora as escalações Das duas equipes Começando com a equipe da Croácia A Croácia que começa a desenvolver também o seu futsal Tentando crescer lá no futsal europeu Vem com Knes Camisa de número um É o goleiro Tulvat Número quatro Domitic Com a camisa de número oito Gridovich é o dez É o craque do time E o Drandic Com a camisa de número onze Essa equipe que começa jogando A equipe da Croácia Que tem no comando técnico Um ex-jogador da Croácia Inclusive é ídolo Lá na Croácia do futsal croata O Michio Martic O técnico croata Muito bem Do outro lado tem a seleção brasileira Que começa os seus preparativos Começa todo o seu programa Em busca de uma medalha de ouro Pela primeira vez o futsal Participando do cronograma dos Jogos Pan-Americanos Em dois mil e sete tem o Pan do Brasil E tem o futsal lá em busca de uma medalha de ouro Tá aí o time Com o Rogério no gol número um Índio número cinco Rato número sete O grande craque Falcão número doze E o Fernandinho com a camisa de número nove Ali a gente botou pra você O goleiro Depois o fixo O índio né Que joga mais a defesa Os dois alas E lá na frente o Fernandinho Paulo César de Oliveira O PC É o técnico do Brasil Fazendo a sua estreia No comando da seleção brasileira Vamos ali pra quadra Vamos com as informações De Brasil e Croácia Vamos com o repórter José Ilana Estou aqui ao lado do técnico Paulo César Oliveira O PC Que hoje está estreando No comando da seleção brasileira De futsal E eu quero saber dele Com esse trabalho de renovação O PC Uma seleção jovem O que esperar Desses jogadores novos Da nova geração Do futsal brasileiro Precisamos ter um pouco De paciência Porque a mudança É bastante drástica Nesse momento Mas eu acredito Que os meninos Podem responder bem Essa geração Tem capacidade de revelar Mais um Falcão Mais um Manuel Tobias Como já teve Futsal brasileiro Como tem hoje o Falcão ainda Eu acho que Falcão Manuel Fazem parte daquela dama De jogadores Que não se pode descrever Se a gente vai conseguir Ou não Ter jogadores Desse nível É esse processo De renovação Que vai nos dizer Obrigado ao técnico O PC O PC Eduardo Moreno Falando dessa reformulação Falando dessa reformulação E que a gente O Nacional de Futsal Você acompanhando ao vivo Aqui na tela da Globo Dentro do esporte espetacular Primeiro toque de bola Da seleção brasileira Bola chegando ali perto Do índio Tentando o domínio Por ali O Fernandinho Acabou deixando a bola escapar Ela saiu Mas o lateral É para a seleção brasileira Aí a movimentação de bola Do time brasileiro Aí o Falcão Tá aí o Kaki Falcão Já no primeiro toque bonito O Falcão Por elevação ali para o índio Na tentativa do cruzamento A bola acabou desviando Rebateu no índio E saiu para ali De fundo É só a reposição de bola Para o goleiro Croata ali O Kness Só o comecinho de jogo No Futsal São dois tempos De 20 minutos E quando a bola para O cronômetro também para Bola saiu Teve falta cometida O cronômetro é travado São 20 minutos No primeiro tempo 20 minutos No segundo tempo Cronometrados Ali o técnico PC Você viu Acompanhando o jogo De pertinho Fazendo a sua estreia O técnico PC Aí a recuperação De bola brasileira Mas quando na defesa Ali o Falcão Já na jogada de gol Lindo lance do Falcão Na perna esquerda E aí chegaram Três cruatas ali Para bloquear O ataque do Falcão O torcedor gostou Aí o lançamento Do Falcão Agora a batida De primeira Ali pelo Rato Deve que se virar O goleiro Kines da Croácia Para fazer a defesa Quase o primeiro gol brasileiro Olha o toque errado Ali do índio Tem que segurar O contra-ataque Proata A bola com o Grato do time Ali o Grigovic De olho nesse Camisa de couro Dez Cartão do time Do time Do time Croácia Ele ficou olhando O árbitro ali Pediu a falta O jogador Croácia O árbitro Não foi na dele Ali o paulista O Marco Antônio Deixou a bola Deixou o jogo Conseguir Daí a bola Com o Falcão Deixando lá na esquerda Com o Rato Toca a bola O time brasileiro Com o apoio Do torcedor Aqui em Fortaleza Fala chegando Para o Falcão Distribuindo o jogo Chegou para o Rato O Rato Trabalhou com o Índio Daí a bola Deixada ali Pelo Rato Para o Índio Chega até o Falcão Você vai conhecendo Também os novos Jogadores do Brasil As revelações Brasileiras No Futsal O Rato Cabeça número 7 Fernandinho Vamos ver o Índio Batendo para o gol Com a perna direita Ali Conseguiu salvar O goleiro Kines No comecinho de jogo Já com duas defesas Importantes Aí do goleiro Kines O Rato Deixando para o Fernandinho Aí o Índio Deixou passar No tribo de corpo Ali Ganhou bem Do Drandit E a bola brasileira Com o goleiro Rogério Aí o Rato Vindo para o jogo Procurando o companheiro Desmarcado lá na frente É o Fernandinho Que é o jogador Mais adiantado Com função Mais adiantada No time brasileiro Fernandinho ali Não conseguiu dominar E a bola saiu Ali pela linha de lado Aí a Croácia Saindo para o jogo Tonetit Brasil já aperta A marcação Inclusive o PC Destacando Que a seleção brasileira Precisa aprender a marcar Não é só para a frente Que se joga É uma discussão Muito próxima Do que vem acontecendo Também na seleção brasileira De campo O Parreira Pedindo o equilíbrio Do time Ali a bola De lado Para o Índio Agora chega até o Falcão Olha o drible Do Falcão Puxando a bola ali Jogada de pura habilidade Do Falcão Aí o Índio Agora chega Para a frente O Índio Bateu Foi para o chute Cruzado Fechou bem O Kines Para tocar a bola Pela linha de fundo De novo Para você curtir Mais uma defesa Do goleiro croata Faltando 17 minutos Para o fim No primeiro tempo Já vamos completar Três minutos De bola e cor Olha a tocada Para o Falcão Ele pegou De primeira Dois jogadores Ali o Dilvat E o Salat San No meio da defesa Ali no centro Da área Da croata Para desviar Essa bola Para a linha de lado Olha o Falcão Recebendo Livre de marcação Bateu Agora passou Com muito perigo E quase o Fernandinho Ali junto a trave Conseguiu desviar Está gostando Desse início De jogo do Brasil Aí Wanda Está ótimo O Brasil que inicia Com uma formação De muita movimentação Muita finalização Importante Costa não consegue Sair com a bola Importante Marcação do Brasil O PC destacando A importância Da marcação Não só jogar lá na frente Mas aprender a marcar O Brasil que perdeu Os últimos dois mundiais Para a Espanha E tem uma obediência Tática Muito grande Sempre destacada A obediência tática Da Espanha Chegando para o Índio O bonito Toca do Fernandinho De evolução para o Fernandinho Vai para o chute Cruzado Na frente Do goleiro O Guinness Ele ainda desviou Com as pontas Dos dedos É escanteio Para a seleção Brasileira Essa foi a sexta Finalização Da seleção Brasileira Começa Indo para cima O Brasil Em busca do primeiro gol Trudeio Afinal Faltando 16 E 22 Acabou perdendo O controle da Bola O Falcão Contra-ataque da Crócia Vai go chute Mal feito Ali pelo Salat Aí o camisa de número 6 Bateu de perna à esquerda e bateu pra fora Hoje imperdível Você tem que ficar ligado na tela da Globo Tem o grande prêmio do Canadá Hoje à tarde, logo depois de temperatura máxima Grande prêmio do Canadá de Fórmula 1 Olha o Falcão Topou, recebeu do índio Traz com ele a marcação ali croata A bola chega até o Fernandinho lá na esquerda Se mexe bastante Brasil Pedalada do Fernandinho pra cima do croata Mas acabou perdendo Vamos ver o contra-ataque Olha o chute cruzado Teve que trabalhar pela primeira vez O Rogério ali espalmando pra linha de fundo A descida do Drandit Esquentei ali pra seleção da classe O PC já chamou o Wilde para o aquecimento O Wilde que é cearense Nascido no Ceará Wilde Daqui a pouquinho vai estar jogando aí na terra natal Camisa número 13 na seleção brasileira Tá jogando na Espanha o Wilde Falcão ali na marcação Bala batando a mão do Falcão Saiu agora o Fernandinho para a entrada do Wilde Ele é o único cearense mesmo da seleção Mas saiu daqui com menos de dois anos de idade E tá voltando à Fortaleza pela primeira vez na vida Olha só a história do Wilde Drandit Só os detalhes aí com o repórter José Elan Trazendo todos os detalhes ali de baixo Tá juntinho a seleção brasileira Reformulada a seleção do Brasil Mas tem o craque Falcão em quadra Entrou agora o tatu número 6 Saiu o rato O mestido do técnico PC Estranhando no time brasileiro No comando da seleção brasileira PC Drandit Com marcação do Indio Movimentou no meio A bola acabou parando ali no pé do Falcão Passe errada da Croácia E o Brasil vem pro jogo Passa curtinho ali do tatu A bola chega pro Indio Lá na esquerda Tá aí o Wilde Na primeira dele Se que cruzava o Falcão Gol Brasil O do Brasil Falcão Camisa número 12 Beijo na aliança Dia dos namorados A homenagem ali do Falcão Abrindo o placar pra seleção brasileira Na primeira jogada do Wilde Acabou de entrar Fez a jogada lá pela esquerda O cruzamento E o Falcão empurrou pro fundo do gol da Croácia 1 para o Brasil 0 para os croatas Aí Wander 1 a 0 Brasil na frente Maravilha Troca rápida de bola Deixou Como você mesmo falou O Wilde deixou o Falcão na cara do gol Que só teve Trabalho de empurrar A bola pra vir do gol Brasil Brasil marcou o primeiro 1 a 0 Para a festa do torcedor cearense Que tá aqui no ginásio Evidentemente não são todos cearense Mas o jogo aqui Na capital do Ceará Aqui em Fortaleza No ginásio Paulo Sarazate Foi todo reformulado O ginásio Paulo Sarazate Com capacidade pra 9 mil pessoas E tá muito perto da lotação O ginásio Falcão já cumpriu a primeira promessa De um gol pra esposa Nesse dia dos namorados Ali o Falcão Trabalhando lá na esquerda Pro Tatu Deixando pro Falcão A bola de velocidade Lá na frente pro Índio Aí depois esticou muito forte Ali o Índio É sua posse de bola Reposição ali pro goleiro Guinness Da Croácia O time europeu vem pro jogo Olha só o lançamento Teve que sair da área O Rogério Deu um bico pra longe Hoje na Globo ao vivo Tem o grande prêmio de Fórmula 1 O grande prêmio do Canadá Lá no depois de temperatura máxima Com o filme O Trapalhão E a Luz Azul O grande prêmio do Canadá De Fórmula 1 Com o Luiz Roberto Reginaldo Leme E o Pedro Maçã Ela saiu ali pela linha de fundo Posta de bola do Brasil Brasil na frente da Croácia 1 a 0 Você curtindo ao vivo Dentro do esporte Espetacular O desafio internacional de futsal Brasil e Croácia Brasil tá na frente Aí o Índio Passe por elevação A bola chegando até o Falcão Teve que improvisar E o Falcão Linha de fundo O cruzamento veio Mas só tinha gente de Vermelho e branco ali Voltou pro Brasil Voltou com o Falcão Tocando bonito Mas a bola volta pra Croácia Dandrich bateu De qualquer maneira Lá pra frente Pra poder respirar Pra mandar o perigo Pra longe A bola é do Brasil Aí o Índio Pressionado pelo Dandrich Tocou na esquerda Com o Wilde Do Wilde pro Falcão Do Falcão pro Tatu O Brasil chegando O Tatu bateu E jogou em cima Ali do Stankovic E a bola da Croácia E a bola da Croácia E a bola da Croácia A gente já levou Uma mudança Da O Brasil A postura Marca a equipe Da Croácia No meio da quadra Em virtude dos Contra-ataques Que tomou no início do jogo Entrou o Leco Saiu o Falcão Pela primeira vez Deixando a quadra O Falcão E vem um daqueles Daquelas regulações Do futsal brasileiro O Leco Jogador mais jovem Da seleção Com 21 anos É a estreia dele Com a camisa principal Da seleção brasileira Ali ele fez o primeiro domínio Camisa número 8 Leco Entrou agora Robinho No lugar do Índio E o Brasil vai mexendo Vai fazendo o seu revezamento Importante que o ritmo Não caia E nem a qualidade Aí o Robinho Contou a jengar Na frente do adversário Ali Na frente do Burger Mas o Wilde foi desarmado A bola saiu O próprio Wilde Na cobrança do lateral Movimentando com o Tatu Aí o Leco Botando o curtinho Com o Robinho Outro estreante Na outra primeira Colocação Para a seleção brasileira O Robinho A bola batida Pelo Wilde A bola desviou Saiu para a linha De fundo ali É escanteio Foi o Tatu Que buscava a jogada Da pela esquerda Porque está aí a repetição Você viu ali Pico na bola Acabou desviando E saindo para a escanteio A bola chega até o Leco Ele que joga em Santa Catarina No Jaraguá do Sul Jogado lá pela esquerda O Brasil O Wilde tentou O Wilde tentou a conclusão Mas a marcação Estava em cima Não deixou com que o Wilde Batesse para o Louco Aí o Leco Abriu o espaço Conseguiu o toque Para o Wilde A bola lá na frente Até o Tatu Acabou sendo curto O passe Foi interceptado Briga o Brasil A bola sai E a posse de bola É para a Croácia No próximo fim de semana Tem Liga Mundial de Vôlei Para você curtir A próxima atração Do Esporte Espetacular Tem Brasil e Portugal Ao vivo na Globo 10 horas Hora de Brasília E o jogo Lá na Capital Federal Nessa madrugada O Brasil Nessa madrugada O Brasil Enfrontou o Japão Lá em Jifu E o Brasil Venceu por 3x7x1 A seleção japonesa Mais uma vitória do Brasil Venceu os dois jogos Sobre a seleção japonesa É o melhor vôleibol Do mundo A seleção brasileira Tentando chegar ali A Croácia Apertando na marcação Mas o Brasil Chegou na cobertura Recuperou E vem o Robinho Fala muito forte Do Robinho ali O Leque não conseguiu dominar Ela escapou Entrou agora O Simi no lugar Do Wilde O Simi que teve Uma crise de sinusite Durante a semana E poderia até Nem sequer jogar Hoje acabou entrando Ainda no primeiro tempo Conseguiu a recuperação Rápida O Simi Ele que está jogando No futsal espanhol O Simi Estava falando com ele E dizia que queria jogar Sinusite Mas não tem problema não Estava esperando que o PC Convocasse ele para o jogo E veio para o jogo Chute do Leque Perigosa Mais uma vez o Leque Chegando lá pela esquerda Olha só A canha tinha Olha onde a bola desviou No calcanhar do Robinho ali Quase foi para o fundo do gol Aí o Tomicic Aí o Tomicic É uma missão É uma missão quase impossível É uma missão quase impossível Mas tentando ganhar experiência Para a sua equipe A Croácia que também está montando Um time aí Para as suas futuras competições Tentando brilhar mais no futsal mundial Rato e o Invo Já voltaram O Falcão Agora vai voltar à quadra também Mais uma modificação No time brasileiro Mexe também A Croácia Aí você revendo o lance Para cima do Fernandinho Foi puxado ali Foi Sofreu a falta Falta marcada Pelo árbitro da partida E é uma boa falta Para a seleção brasileira Primeiro bom momento De bola parada Para o Brasil A batida ali do Wind Olha o chute cruzado Riscou ali o Rato A bola desviou E a posse de bola é brasileira Aí a cobrança do escanteio Bola chegou até o Falcão Bola para o alto Ele bateu Bola chegou fraquinha Para a defesa do Kness Pode estar gostando Da apresentação da sua equipe O Mitchell Martich Que estava esperando Pelo menos isso Ô Wander Depois da cobrança do escanteio Do Brasil Não soube sair para o jogo Ali a Croácia Por enquanto 1x0 Só para a seleção brasileira É A preocupação Acho que da equipe da Croácia É só em marcar E defensivamente Tenta jogar no contra-ataque E eu acho que agora A equipe do Brasil Consegue uma postura melhor Defensivamente E a gente hoje Não tem a presença Do César Paulo Aquele pivô característico Por uma lesão Também no meio da semana Boa interceptação Feita ali pelo Rato Jogador de 21 anos E aí a solicitação De penalti Primeira solicitação de tempo Pediu o tempo ali O técnico Mitchell Martich Para conversar com o time Vamos ver se a gente Ouve aí O técnico PC Bastante grande No ginásio Ginásio praticamente lotado Barulho bastante grande ali Com dificuldades ali Até para falar Tem que falar alto ali O PC para o jogador Resolver E aí Wander E esse primeiro tempo Faltando 8 minutos e 27 Brasil 1 a 0 É a gente vê que o Brasil Tem uma movimentação constante Mas eu acho que Acredito que o PC Deve ter pedido Que as infiltrações Têm que ser Mais próximas do gol A finalização Tem que ser um pouquinho Mais próxima Porque A equipe da Croácia Marca bem ali A meia quadra Tá aí o Wander Iacovino Ex-técnico da Seleção Brasileira E ex-craque do Futsal do Brasil Capitão da Seleção Brasileira Bicampeã mundial Dandrit fez o lançamento A bola ajeitada de cabeça Ali pelo índio Rogério no lançamento Ligação direta com o ataque Com o Falcão Tocou para o meio Olha o gol Gol Brasil O do Brasil Simi Camisão número 11 Faltando 8 minutos Para o fim do primeiro tempo Um golaço Da Seleção Brasileira Começando o lançamento Do goleiro Rogério Para o Falcão Falcão matou no peito Com toda habilidade E lançou para o meio da área E o Simi só empurrou Para o fundo do gol da Croácia Olha a vibração ali do Falcão Do rato do Simi O Simi é o autor do segundo gol brasileiro Um gol do Falcão Um gol do Simi Brasil 2 a 0 Para cima da Croácia É o que a gente acabou de falar Jogada de profundidade Falcão Lá dentro da área Recebeu a bola E só tocou para o Simi Que teve o trabalho também De empurrar para o gol Sem o goleiro O Brasil começa bem O Brasil vai para cima da Croácia Fazendo 2 a 0 Mas tem que cuidar da marcação Olha o contra-ataque E a bola batida Pelo Grudovic Segunda vez que o Grudovic Consegue puxar o contra-ataque Olha só a batida dele Direto pela linha de fundo Pegou mal na bola ali O Grudovic O Simi que fez o segundo gol Tem 27 anos E joga no Polares De Catarina Na Espanha Muitos jogadores brasileiros Que atuam no futsal espanhol Que sempre dá amostras de evolução No futebol da Espanha Olha só essa chegada do Brasil Bola muito forte Passou por todo mundo A bola da Croácia A Espanha a última campeã Nos dois últimos mundiais As duas últimas Copas do Mundo Bicampeã a Espanha E o Brasil tem muitos jogadores Lá no futsal espanhol Atuando por clubes na Espanha A Croácia é diferente Os croatas Todos eles atuam na Croácia Com exceção do Djuvat Que é o camisa número 4 Não veio para o jogo ainda Mas joga na Itália Só no Polares Onde joga o Cime Tem 5 brasileiros Sendo que 2 já são Naturalizados espanhóis Olha só o lançamento do Rogério Aqui saiu o gol brasileiro O segundo Como matou bonito o Falcão De perna esquerda Ele ajeitou para o gol do Cime O Cime que anteriormente ali Você viu ele batendo para fora Aí o Cime Parece que tem entrado bem no jogo o Cime Dando mostras aí Que está realmente Completamente Está recuperado da sua Cime O Cime que é um jogador de muita habilidade Gosta muito de fazer uma jogada individual Espero que a gente possa ver hoje Grandes jogadas do Cime Logo mais a Globo ao vivo Tem o grande prêmio do Canadá de Fórmula 1 E olha a Croácia chegando Dandriti bateu E o goleiro Rogério Estamos ali para defender Contra-ataque brasileiro Com o Cime Ajeitou Ameaçou o chute Quando ele bateu A marcação chegou Carimbou ali o Purgap Olha a volta para o Brasil Com o índio Deixando o curtinho Com o camiseta do sete ali O Rato Está aí ele mexendo na bola Com o Falcão Falcão orienta Seis minutos para o fim do primeiro tempo Você vai vencendo a Croácia Nesse desafio internacional do futsal Você acompanhando ao vivo Dentro do esporte espetacular Aí o índio O torcedor se agita Nas arquibancadas O torcedor dá uma força Para a seleção brasileira Fala desviada ali Sobrou para o goleiro Que nesse lançamento direto Lá para a quadra de ataque Foi o índio quem cortou ali Lá vem o Rato Falcão bateu de perna à esquerda Bico na bola do Falcão Pela linha de fundo Contando se aproximar do gol O Brasil né Wander Como você estava chamando a atenção Para chegar ao terceiro gol Lógico O Brasil trabalha bem a bola agora Nesse momento Uma equipe Que movimenta muito E consegue encaixar a marcação Não dá possibilidade De saída de bola Para a equipe da Croácia Hoje à tarde Na tela da Globo As emoções do Campeonato Brasileiro De futebol A partir das quatro da tarde E uma rodada de clássicos De Corinthians e Flamengo De Santos e Fluminense Internacional e Atlético Mineiro Grandes jogos hoje Na rodada do Campeonato Brasileiro Agora o índio Dominava aqui pelo lado direito Mas fora da bola O Rato sofria a falta O Gato da partida ali Acompanhando ali Marcou a falta O Brasil não soube aproveitar Como dessa falta Tenta sair a Croácia O Rato chega para arrumar Para o goleiro Rogério Agora Poukustankovic Naquela falta Levou o cartão Cartão amarelo No futsal É idêntico ao futebol De campo Tem o cartão amarelo E tem o cartão vermelho E olha a Croácia Chegando ali pelo meio Tentativo do passe Do Stankovic Marcação em cima do Brasil A insiste na marcação Recupera a bola Mas comete a falta Segunda falta Da seleção brasileira A Croácia já cometeu Três faltas É sempre bom lembrar Que no futsal Tem um limite de falta Mas por tempo No primeiro tempo No segundo tempo Cada equipe pode cometer No máximo Cinco faltas A partir da sexta falta É tiro livre direto Da marca dos 10 metros Ao fim do tempo Vai para o intervalo O segundo tempo É zerar das faltas Começa de novo a contagem Olha que o braço da falta Gol O da Croácia Salatzan Camisa número 6 Na cobrança da falta Bateu de perna à direita Lá no cantinho Não deu para o goleiro Rogério Está bem coberto ali Pela barreira Quando viu Já era tarde demais Bola para o fundo Do gol brasileiro A Croácia diminui Aí o Salatzan Dois para o Brasil Um para a Croácia E a grande festa Aí do camisa número 6 Croata Gol na seleção brasileira Não é Vando? É sempre importante Deve estar muito feliz mesmo Porque é muito difícil Você fazer gol no Rogério Infelizmente No mesmo canto do goleiro Uma infelicidade E isso aí Dois a um Brasil na frente ainda Faltando no primeiro tempo Quatro minutos Pouco mais de quatro minutos Para o fim Fala trocada pela linha do fundo Melhora no jogo A Croácia Em um momento Bom agora da Croácia Fez o seu gol E vem em busca Do gol de empate É a cobrança Do escanteio Perigosa Passando na frente Do gol ali Do Rogério Daquele número 7 Que você viu ali O Ocibov Escapa da marcação Vem até a quadra De defesa ali O Leco Esse é o Rato Deixou o Fernandinho Passar O Leco chegando Ele foi pro chute Cruzado Grande defesa Do Kines Insiste o Brasil Vem com o Fernandinho Ganhou a dividida Mas o árbitro Tá parando ali Pra marcar uma falta Que favorece a seleção Pro Ata Logo mais na Globo Você acompanha o grande O prêmio do Canadá De Fórmula 1 Com o Luiz Roberto Com o Reginaldo Leme E o Pedro Bassan Logo depois de temperatura máxima Com o filme O Trapalhão E a Luz Azul Comunidade especial também Da transição da Globo Luciano Burt Trazendo toda a sua experiência Piloto de Fórmula 1 Piloto de testes Inclusive da Ferrari Esse piloto Tentando sair ali A seleção da Croácia Em cima do lance Parou ali pra marcar a falta A Croácia não foi Ao Mundial do ano passado Mas é considerada Uma seleção em evolução Venceu alguns Alguns adversários De alguma tradição No ano passado Mas desde que chegaram Aqui a Fortaleza Estão com o seguinte discurso Vieram só pra aprender Agora o árbitro para Pra marcar a falta Pra seleção brasileira Claro, como é pra Croácia Importante jogar futsal Contra o Brasil Seria importante pro Brasil Em outros esportes Que o Brasil não tem Tanta tradição É o mesmo que o Brasil Que for jogar handball Lá na Croácia Vai aprender com os croatas Aí o número de finalizações O Brasil finalizando bem mais Em 16 a 5 Agora saiu ali A 17ª finalização brasileira Saiu o Falcão Entrou o Tatuco Nos aproximando do finzinho Desse primeiro tempo Faltando pouco menos De 3 minutos Brasil na frente Vai vencendo por 2 a 1 Mas o jogo não é fácil não Não é um jogo que agora Ficou um pouco complicado Mas a grande preocupação Conversava com o preparador físico Joãozinho Que 7 jogadores desses Estão na Europa E estavam de férias Então pra você conseguir Um rendimento igual pra todos Fica muito difícil Por isso essa troca constante De jogadores É o Joãozinho O João Carlos Romano Preparador físico da Seleção Brasileira Que trabalha 6 anos com o PC Estão entrosados ali O preparador físico E o técnico da Seleção Brasileira Vale frisar aí A comissão técnica De alta qualidade Olha a Seleção Brasileira Chegando com o Leco A bola pra cara no meio O Rato se atrapalhou Ali Não conseguiu dominar Olha esse capô E é só Reposição de bola Pro goleiro Knes da Croácia O Brasil recuperando Apertando a marcação Chegando bem o Brasil A bola batida pelo Rato A bola subiu demais Foi pela linha de fundo A bola chegando lá na frente Grudovic dominou Dois jogadores do Brasil Em cima ali do Grudovic E ela até lá pra Croácia Viva! Viva! A bola chegando pro Dandrit Aí o camisa número 10 Capitão da equipe da Croácia O Grudovic Outra vez Dandrit Lá na frente Conseguindo o passo pro Bram Grudovic Contra dois brasileiros E a bola do Brasil Fernandinho Na recuperação Olha só o contra-ataque Da Seleção Brasileira Talvez não fosse o melhor Momento pra chutar Arriscou o Fernandinho A bola desviou E saiu pra lateral Aí o Rato na cobrança Você vê na camisa do Rato Ali tá escrito Rafael É o nome dele Rafael França Bezerra Lira Conhecido como o Rato Camisa número 7 Aí do Brasil Também joga na Espanha Fez 15 gols Temporada 2004-2005 O Rato Dandrit Conseguindo o passo ali Um pouquinho mais atrás Recebe de novo Dandrit E acaba se atrapalhando Lá na frente Do time Croata Vamos ver o contra-ataque brasileiro Fernandinho Bola no meio Pro Tatu Procurou ali o Rato Lá na frente O Rato tava marcado E tomava pra jogada individual O Tatu E na hora do chute A bola subiu demais Próximo fim de semana Sábado e domingo Você vai curtir ao vivo Na Globo Liga Mundial de Vôlei Ambos os jogos A partir das 10 da manhã Hora de Brasília Brasil e Portugal Mais uma rodada A quarta rodada Da primeira fase Da Liga Mundial de Vôlei Aí vem a Proácia Tentando passe pelo meio O Brasil tá sempre atento Na marcação Já estamos nos últimos segundos Ali você vê a regressiva 10 segundos agora Pro fim do primeiro tempo Nem o Brasil Quem sabe o terceiro gol Agora no finzinho O Tatu Conseguiu o toque Lá na esquerda Olha a bola lá na área O Brasil chegando O Tatu bateu A bola desviou E saiu pra linha de fundo Pra linha de lado Faltando 2 segundos Vamos ver esse tempo Aí a cobrança Bola batida Eram 2 décimos ali De segundos Pro fim do primeiro tempo Cronômetro zerado O Brasil tá na frente Mas um jogo equilibrado 2 para o Brasil 1 para a Croácia Vamos ali com o repórter Juseila Tô aqui ao lado do Falcão O time levou até Um certo sufoco Da Croácia Agora mais perto Eles finam no primeiro tempo Tem alguma dificuldade Por enquanto, Falcão? É um jogo difícil Eles marcam muito bem A gente não conhecia A equipe deles E além de marcar bem Eles têm um bom jogo De bola no pé E tô dificultando bem Ainda bem que o jogo é difícil Que é bom pra gente Começar essa nova etapa Treinando bem Jogando bem Contra uma grande equipe Já cumpriu uma promessa Vai cumprir a segunda No segundo tempo? Tem que cumprir, né? Acho que A gente tá precisando melhorar Um pouco o nosso jogo E assim que melhorar Os gols vão sair naturalmente Tá aí o Falcão Que já fez o gol pra esposa E prometeu fazer um gol Para o goleiro Rogério Sene Do São Paulo Que dedicou um gol dele Há poucos dias Para o Falcão Eduardo Moreno Primeiro presente Ele já cumpriu Nesse dia dos namorados Agora falta O gol pro goleiro Rogério Sene Do São Paulo Daqui a pouquinho A gente vai voltar Trazendo pra você Atrações Nesse intervalo de Brasil Croácia Fique ligado O Globo A gente se vê por aqui Título Copa das Confederações Imperdível na Globo Jogo de abertura Alemanha e Austrália Tá aí o Léo Batista Que trouxe pra gente Partido às 13h45 Hora de Brasília Na quarta-feira E na quinta É a vez do Brasil Estrear com a Grécia Também No mesmo horário 13h45 Olha o torcedor Do São Paulo Ali ó Trazendo a bandeira Do São Paulo Futebol Clube E a sua mensagem Ali Volta Falcão E claro A mensagem de Feliz Dia dos Namorados Saiu o torcedor Do Brasil Que veio acompanhar A seleção brasileira O Brasil por enquanto Derrotando a Croácia Nesse desafio internacional De futsal Por 2x1 Vamos Aos números Deste primeiro tempo A gente trazendo pra você Os números Desta primeira etapa Foi uma partida Bastante equilibrada Pelo menos no placar Porque nas finalizações 21 finalizações Do Brasil 4 da Croácia Faltas cometidas Tudo igual 4x4 Passes errados 13 do Brasil 19 da Croácia E bolas roubadas 4 roubadas pelo Brasil 4 bolas roubadas Pela Croácia 6 perdão Pela Croácia E o Brasil Errando um pouco menos de passes 6x4 A Croácia errando um pouquinho mais de passes Roubando um pouquinho mais de bolas A Croácia Neste primeiro tempo São os números Portanto Desta primeira etapa De Brasil 2x1 no placar Nos gols Eu estou aqui ao lado do Wander Iacovino Que vai falar sobre Este primeiro tempo Né Wander Bastante equilibrado Este primeiro tempo A gente vai acompanhando Os melhores momentos Desse primeiro tempo Te surpreendeu a Croácia Ou atuação do Brasil Surpreendeu positivamente O Brasil iniciou muito bem Principalmente Não com aquele pivô característico De jogar de costas por gols Ali com o Simi Com o Wilde Com o Fernandinho Então o Brasil Nos primeiros 10 minutos Realmente Com a qualidade de passe muito boa Movimentação constante Conseguiu colocar 2x0 E muitas oportunidades de gols Que a gente viu aí E o grande problema Que eram os contra-ataques Do Brasil O Brasil Quando começou a errar Um pouquinho nos passes A equipe da Croça Se aproveitou disso E teve alguns contra-ataques Perigosos Uns 4 ou 5 E nos 10 minutos finais A Croça conseguiu Equilibrar a partida E numa falta Foi os 2x1 Mas acho que o Brasil Está bem Aí o gol brasileiro Ele fazia 2x0 Com o Simi O primeiro gol do Falcão E aí o Simi No passe do Falcão Fazendo 2x0 Isso Ali a defesa Tentíssima do Rogério E o gol Na cobrança de falta O gol croata Toda a festa ali Do jogador croata Que fez o gol Na seleção brasileira Portanto Dois para o Brasil Um para a Croácia Te surpreendeu Então positivamente Gostou do Brasil E gostou também da classe Sem dúvida Eu acho que assim O Brasil tem muito a melhorar Como a gente falou Na transmissão O Brasil tem alguns jogadores Que estão voltando Da Europa Então estão de férias E isso com certeza Prejudica o rendimento deles Mas com certeza O trabalho que o PC Vai implantar Na seleção brasileira Mesmo porque tem 8 Que já trabalhou com ele Com certeza Essa equipe tem tudo Para subir Sem dúvida nenhuma O Brasil para voltar Vai ser o melhor função do mundo Como hoje O melhor do mundo No vôlei É a seleção brasileira A seleção masculina No vôlei O melhor vôleibol do mundo Que vai estar para você No próximo fim de semana Na tela da Globo Sábado e domingo Aí você vai ter a Liga Mundial O Brasil que hoje Nesta madrugada Derrotou Lá em Jifu No Japão A seleção Japonesa Por 3x7x1 Venceu os dois jogos O Brasil inclusive Jogo pelo Grupo A Que é o grupo do Brasil O Brasil venceu No primeiro jogo Por 3x0 E nessa madrugada Por 3x1 No próximo fim de semana Liga Mundial de vôlei É a próxima atração Do esporte espetacular No jogo ali O camisa de número 8 Tometic Sofreu a falta Você vai rever Deu o bote ali O leco E acertou só O jogador croato O Brasil recupera E vem para o jogo Vem para frente Com o Falcão Ele bateu Com os pés ali Para fazer a defesa O goleiro da Croácia E aí tentou jogar bonito Mas quando joga bonito É bom que dê certo O Vander Deu errado agora O passe do croato Tomou uma vaia Do torcedor É e o Brasil Teve uma outra postura Já esperou um pouquinho A Croácia No primeiro erro Da Croácia O Falcão Quase ampliu O matador Você tem o cromômetro Na regressiva Faltando menos De 19 segundos 19 minutos Perdão Para o fim Nesse segundo tempo Para o fim Da partida O Brasil vai vencendo Por 2x1 São dois tempos De 20 minutos E quando a bola para O cromômetro Também para Na frente A marcação do Grudovic Para fazer o desarme O Brasil insiste Bola ajeitada Um pouquinho mais atrás Para o índio Aí o Leco Outra vez o índio Tem o Falcão aberto Na direita O índio bateu O goleiro Soldou E tinha cobertura Croata Agora sobrou Ali para o Grandic E a bola saiu É lateral Para a seleção Da Croácia De novo Olha só A bomba do índio Uma movimentação De bola O time do 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 A bola Chega até o Grudovic Escapa bem A marcação De dois Brasileiros Olha só A bonita Jogada Do Grudovic Tem ali O combate E a marcação Do Leco A bola Chega aqui Para o Dandrit Só dois A marcação O Dandrit Tem que recuar Recomeça tudo De novo Para a Croácia O lançamento Veio direto Para a área brasileira Tem que se virar Lá o goleiro Rogério Grudovic Tocando de lado Para desvio Ali Por último No Leco É lateral Para a seleção Da Croácia Hoje Logo depois De temperatura máxima Com o filme O Trapalhão E a Luz Azul Tem um grande Prêmio do Canadá De Fórmula 1 Para você curtir Ao vivo Uma surpresa Do Jason Buck Do Brasil Que veio acompanhar A seleção brasileira O Brasil Por enquanto Derrotando a Croácia Nesse desafio Internacional do Futebol Por 2 a 1 Vamos Aos números Neste primeiro tempo A gente trazendo Para você Os números Desta primeira etapa Foi uma partida Bastante equilibrada Pelo menos No placar Porque nas finalizações 21 finalizações Do Brasil 4 da Croácia Votas cometidas Tudo igual 4 a 4 Passes errados 13 do Brasil Portanto Grande prêmio Do Canadá De Fórmula Olha com o braço Do escanteio Para a seleção brasileira Em busca do terceiro gol Para cá De 2 a 1 Jogo pelo meio Ali tinha muita gente Da Croácia A bola sobra Para o Brasil E a bola batida Pelo Falcão De perna esquerda A bola saiu Aí o Falcão Pegou a sobra De novo Para você curtir Ele bateu Tinha muita gente Na frente ali Saída de jogo Errada da Croácia Aí o Indy Deixou para o Falcão O Falcão tentou O cruzamento São dois ali Marcando o Falcão Saiu ali O último toque Foi Croata Olha a movimentação Rápida ali O Indy Tentou bater Tem sempre Um Croata Coladinho no brasileiro Difícil De achar um espaço Ali Aí o Grudovic São três jogadores Ali fazendo o recuo Para a marcação Em cima do capitão Do time Croata Aí vem o chute De longe Tentou O Kruger Bola saiu A lateral Para a seleção Da Croácia Chegando a Croácia Aparecendo na quadra De ataque Aí o lançamento Dominou A bola Escapou E saiu pela linha De fundo ali Não conseguiu Trabalhar bem O Salat San Aí o Falcão Trazendo a seleção Brasileira O Falcão Tocou lá Para a direita O Falcão Que é o principal Finalizador do Brasil No jogo Um terço Um terço das finalizações Do Brasil Foram do Falcão Faltou oito vezes Vamos ver essa chegada Do Brasil Agora uma cruzada Passou por toda A área da Croácia E a lateral Para a equipe europeia De novo Falcão quase conseguiu A sua nona finalização Do jogo As 24 finalizações A movimentação A movimentação A movimentação O contraste Realmente está fazendo Mas a Croácia Escapou Escapou Tocou de lado E sofreu a falta O que a gente Vamos ver O Wilde O Wilde 14 minutos agora O Wilde O goleiro de São Paulo E dedicou o gol Ao Falcão O Brasil Que veio acompanhar A seleção brasileira O Brasil Por enquanto Derrotando a Croácia Neste desafio Nacional de futsal Por 2 a 1 Vamos aos números Deste primeiro jogo O jogo de abertura Alemanha A seleção da casa Alemanha e Austrália A partir das 13h45 Da tarde Hora de Brasília E na quinta-feira Claro tem o Brasil No mesmo horário 13h45 da tarde Quinta-feira Brasil e Grécia Aí você vê O árbitro da partida O árbitro catarinense Tentou sair para o jogo Ali a Croácia Bola chegou Para o Falcão O Falcão com a marcação Em cima O último toque Foi do Dilvat Aí o Falcão Na cobrança lateral Lá na direita Para o índio Tentou aplicar o lençol Mas foi empurrado Ali o índio Na frente do árbitro Mandou seguir Olha o contra-ataque Da Croácia O empate Gol O da Croácia O Cibov Camisa número 7 Faltando 13 minutos E 13 segundos Para o fim do jogo A Croácia Chega ao gol De empate Num contra-ataque E começou Para mim Uma falta Na seleção brasileira Não marcada Contra-ataque Da Croácia E o O Cibov Mandou para o fundo Do gol brasileiro Está aí a festa Do croata O Cibov Número 7 2 para o Brasil 2 para a Croácia É como você falou Parece também Que foi empurrado O índio Mas a marcação De retorno do Brasil Agora não é boa O índio Foi atacar E não houve ninguém Na cobertura Dele E finalizou Com tranquilidade Ali no segundo palco Sozinho E jogador da Croácia Vamos ver a reação Do Brasil O chute do rato O chute do rato A bala desviou E é escanteio Para o Brasil Cria apenas Uma boa apresentação Não se importando Muito com o placar Desse aqui Claro não fosse goleado Mas não estava pensando Em vencer Mas agora Deve estar passando Ali pela cabeça Do Nítio Martiti De todos os jogadores E a possibilidade De vencer A seleção brasileira É visível Ele agora não sai Da beira da quadra Está elétrico Incentivando Seu jogador Olha o Brasil Chegando com o chute Do Falcão A bala subiu Demais E se perdeu Pela linha do fundo E o Vivo É um momento bom Consegue encaixar A marcação Em cima do Brasil O Brasil Tem dificuldade Para a finalização E o contra-ataque Nesse momento O Brasil não acompanha Fisicamente O Brasil deve Um pouquinho E se aproveita Dessa a Croácia E olha que a Croácia Chegou aqui Só na sexta-feira Depois de 25 horas De viagem Olha só Chegando do Brasil Com o Falcão Ele bateu O rasteirinho Mais uma grande defesa Do Quines Aí brilhando O goleiro Croata Com grandes defesas Aí o Falcão O jogador Que mais finaliza Na seleção brasileira Ele encheu o pé De novo o Falcão Agora a bola Tocou na trave E foi para a linha de fundo É só tiro de meta Ali para o goleiro Croata Aí o Falcão Estava ligando o Falcão Estava apertando o Falcão Para recuperar a parte de bola Agora o Falcão Tocou para o meio Não vinha ninguém Olha que acabou sendo curto Ali estava chegando O Wilde Mas foi mais para o Croata O Carlinho ali Chegou para cortar o rato Carlinho para mais um contra-ataque A Croácia Ela dominada pelo Sartre Olha a tocada de lado Tentou partir ali a Croácia Daqui a pouco a gente vai ver Aquele lance Que a gente achou falta Que o Wander também entendeu Como falta No gol de empate da Croácia Foi empurrado o Winde O árbitro mandou seguir Contra-ataque A Croácia Fez o gol de empate Esse empurrão Olha como empurra o Winde ali O camisa número 13 E o Tivrag E aí na sequência Sai o gol Da Croácia 2x2 É o que vale lembrar Que nesse gol Faltou a cobertura O Winde Estava no ataque Tinha que ter a cobertura E isso não houve Ele teve que correr De lá Até a quadra defensiva E perderam a corrida Lógico E a Croácia Fez o seu gol Porque dá para reclamar Dá para chiar Da metragem Por causa daquele lance Mas não justifica Tomar o gol No contra-ataque A defesa tem que estar Atenta o tempo todo É isso aí Como eu frisei A cobertura tinha que funcionar E nesse momento Não funcionou E aí vem a Croácia Agora buscando o gol Da virada Seria uma virada histórica Para o futsal croato Virar um jogo Para cima da seleção Brasileira de futsal Aí o Leandro Tocando na frente Para o Tatu Deixando o time O PC Botando sangue novo Olha só o Brasil Chegando a bola Batida Pelo Wilde Subiu demais E a bola vai Pela linha de fundo Dois para o Brasil Dois para a Croácia Faltando 11 minutos E 4 segundos Para o fim do jogo Olha o torcedor Olha o torcedor Dando um apoio Para a seleção brasileira Fazendo barulho No ginásio Para empurrar o Brasil Aí em busca É de uma vitória Aí ó Menos de 11 minutos Para o fim Ela acabou saindo Ali pela linha de lado É arremesso manual Seria manual Se fosse no Futebol de campo É lateral No futsal Cobrado com os pés O Falcão cobrou Já recebeu de volta Do Tatu Aí a bola com o Tatu De novo Wilde Tentou o passe Passe errado do Wilde Agora tem que ter cobertura Voltou o Brasil São 3 jogadores Na marcação O Gradovich Acabou batendo Bateu fraquinho O Rogério foi buscar Contra-ataque agora Brasileiro Falcão Olha o Wilde Bateu Bateu para fora Não pode perder Um gol Num contra-ataque Desse Wanda Isso Mas surgiu também De um erro Da equipe brasileira A equipe da Croce Roubou a bola Num erro do Wilde Aí foi o contra-ataque Do contra-ataque Que o Brasil desperdiçou Mas o que o PC Reclamava No intervalo do jogo É o passe dele Que não está tão eficiente Logo mais A tela da Globo A partir das 4 da tarde Tem futebol Campeonato Brasileiro Da Série A Para você curtir Olha o Wilde Aí o Tatu Fazendo a jogada individual Conseguindo o passe Ali para o Falcão Ele girou de perna à esquerda E a bola se perdeu Pela linha de fundo Com um desvio Vamos rever Está aí Escanteio Já foi cobrado pelo Brasil Está aí o Tatu Abriu espaço Bateu de perna à direita De novo a bola desvia Desviou na perna Ali do jogador croata E é mais um escanteio Para a seleção brasileira O Brasil tentando o gol O terceiro gol Para desempatar esse jogo Está 2 a 2 Que jogo duro Que jogo difícil Contra a Croácia Impressionante Mas é um problema Da renovação A renovação Passa por essa instabilidade O Brasil Deixando de convocar Emmanuel Tobias Fininho As grandes feras Tradicionais feras Do futsal brasileiro Uma renovação Sempre necessária Sempre importante Em todos os setores da vida O Brasil Fazendo aí no futsal Claro visando também O Pan do Brasil Em 2007 Olha o Wilde De perna à esquerda Bateu em cima da marcação Jogou em cima ali do Purga O próprio Wilde Na cobrança do lateral Esse é o Tatu Olha a marcação croata Sempre obediente Taticamente O Brasil briga Recupera Boa jogada do Leco Tocou de lado A galera para o Wilde Ia chegando ali E a marcação Pintou na hora certa Olha o Falcão Momento difícil ali Para o Falcão Contra dois adversários Se esticou todo O Rogério no lançamento A bola quase chegou Lá para o Wilde Agora saiu pela linha de lado Lateral para o Brasil No segundo tempo Foram três finalizações A classe Dezessete do Brasil Olha o chute de longe Daí a décima oitava Finalização Foi do Falcão Bola desviou É mais um escanteio Para o Brasil O Brasil finalizando bem mais Mas a classe Se mostrou mais competente Conseguiu marcar o seu golzinho E deixou tudo igual Daqui a pouquinho Falou o Vander Olha o Tatu A bola batida em cima Ali dos Croatas Dois jogadores A bola recuada Saindo aqui Pela linha de fundo Possa e bola Para a Croácia Está sendo um teste ótimo Para o time do Brasil A gente sabe Da dificuldade Do entreusamento De tudo que Está em volta Dessa estreia Do Brasil Mas Sem dúvida É ótimo Diferente do que Você pegar uma equipe fraca Você coloca 11 a 0 E você não trabalhou nada Isso aí Está mostrando realmente As dificuldades Que o Brasil deve enfrentar Sem dúvida A melhor lembrança Do Vander O Brasil Precisa também Para crescer Para evoluir Para pegar pedreira E a Croácia Está se mostrando Realmente Um adversário A altura Ali o árbitro da partida Está marcando o lateral Para a seleção brasileira Bola batida rápido O Brasil Que é o gol da vitória Nesse desafio internacional De futsal Por enquanto 2 a 2 Aí o Tatu Junta a linha de fundo Com a marcação De dois adversários Ali A bola saiu Com o último toque Do Tatu Portanto Posta de bola Para a Croácia Vai ali O Grandit Ele na cobrança Ela saiu Agora passa E olha para o Brasil O Brasil Vai se manifestando Aí no ginásio Paulo Sarazate Em Fortaleza Tatu Limpou bem O lance do Tatu Vai para cima Da colácia O Tatu bateu O golaço O Brasil O Brasil O do Brasil O do Brasil Tatu Tatu Camisa número 6 Brasil A jogador Também foi porque os nossos dois jogadores de ataque aprofundaram, ficaram próximos à grande área. E o Tatu, a cobertura da equipe da Ocruácia não funcionar, ele entrou com a bola até a frente da grande área. Finalizou muito bem, apesar de ter, eu acho que desviado, mas foi um grande gol do Brasil. 21º gol do Tatu pela seleção brasileira, ele tem 28 anos e joga. O Ocruácia chegando do Grand It, foi desarmada, ele completa lá. E joga pelo Muebles da Espanha, o Tatu, que é paulista. Melhor, paulistano, né, nasceu em São Paulo, capital. As informações do repórter José Ilan, trazendo todos os detalhes aí de Brasil e Croácia. Daqui a pouquinho vai mexer a seleção brasileira, você viu ali, aos gritos, né, o goleiro Rogério do Brasil. Está orientando ali a defesa brasileira, porque tem uma cobrança de lateral. É quase uma falta, né, só não vale o gol direto. Mas tem essa movimentação perigosa, com a bola tocada no meio, o Grand It desviou. E teve que trabalhar ali o goleiro brasileiro, escanteio para a Croácia. Estava falando, é como se fosse uma falta, só não é como se fosse uma falta, porque não vale o gol de lateral. Mas está pertinho da área ali, levado a perigo. Uma jogada ensaiada ali, muito bem feita pelo atleta da Croácia. O Brasil está mexendo. Já já vem o Rato para o jogo. Está ali prontinho para entrar para a quadra. O camisa número 7, o Rafael, o Rato. Faltando menos de oito minutos, 7 e 40. Para o final da partida, Brasil agora na frente, 3 a 2. Que jogo complicado. O Brasil fez 2 a 0, a Croácia empatou 2 a 2, e aí o Tatu desempatou. Olha o Leco. Deixou ali para o Rato, do Rato para o Fernandinho. Tenta abrir espaço por ali, bola no meio. Passe errado do Leco. Grandovich dominava por ali, deu as costas para o adversário e sofreu a falta. Falta que já foi batida pela Croácia. Olha a tocada de lado, acabou se saindo. Saindo ali, a lateral já cobrada pela Seleção Brasileira. Olha lá, chega até o Índio. Veio para o jogo agora o Índio. Voltou para o jogo o Índio. E daqui a pouquinho vem o Cime, hein? Autor de um dos gols brasileiros, autor do segundo gol do Brasil, o Cime. Vai tocando a bola na quadra de ataque à Seleção Brasileira. Aí o Rato escapou pela marcação. Escapou da marcação, estava tocando a bola por entre as pernas ali do Croácia. E sofreu a falta o camisa número 7 do Brasil, o Rafael, o Rato. Olha o torcedor, ó, sentindo um bom momento. Brasil 3 a 2 e agora falta em cima do Rafael, o Rato. Olha como foi empurrado. E é uma boa falta para a Seleção Brasileira, que era o quarto gol no Brasil. O torcedor bate palmas, bate os pés no chão também, dando força para o Brasil. Olha só a chegada do Falcão, ele bateu com o pé esquerdo, fez a defesa lá o goleiro. Hoje na Globo, a partir das 4 da tarde, tem o futebol para você curtir ao vivo, o futebol do Campeonato Brasileiro. Aí a bola chegando para o Fernandinho. Tocando até o Índio. Vai recomeçar para o Brasil lá com o goleiro Rogério. Foi de um lançamento do Rogério que o Brasil chegou ao segundo gol. Lançamento direto, que é sempre importante, né? A participação do goleiro, como é, por exemplo, no futebol de areia, no futsal também é. O goleiro na reposição de bola pode ligar um bom lance de gol lá na frente. Voltou o Simi no lugar do Falcão. Foi o Simi que tocou de lado ali. Recebeu o Rafael Rato, foi derrubado, o árbitro parou, marcou a falta. De novo a falta em cima do Rato. Vamos ver, pegou por baixo. Pegou ali, derrubou o jogador brasileiro. Agora a falta é de mais longe. O interessante da equipe da Croce é que a equipe da Croce é que faz uma marcação zona, ocupa setores da quadra e isso está dificultando muito o Brasil. O Brasil não está acostumado com equipes que marcam por zona. Então isso dificulta muito. A gente vê que eles ocupam os setores da quadra. E aí é o esquema de marcação preferido do técnico Rato, o Micho Martic. Faltando 5 minutos e 38 para o final da partida. Nesse desafio internacional de futsal, vai dando o Brasil 3 a 2. Vai autorizar a cobrança do lateral para a seleção brasileira. O árbitro já autorizou, o Rato bateu, recebeu do Simi. Tocou para o Índio. Aí o Fernandinho com o Rato. Sim, aparece como opção. Apareceu por ali, trabalhando o ataque brasileiro na frente. Chegou ali o Rato, está pedindo o baluinho. O Rato preferiu, toque no meio. E ali tinha mais marcação. Estavam mais atentos os jogadores croatas. O Burger conseguiu cortar. Daqui a pouquinho seguem as notícias do Esporte Espetacular. E você vai ver o grande prêmio do Canadá logo mais na Globo ao vivo. Com o Luiz Roberto, o Reginaldo Leme e o Pedro Bassan. O grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. Logo depois de temperatura máxima com o filme O Trapalhão e a Luz Azul. Nesse momento o jogo fica parado para que a quadra seja seca ali. Alguns pontos molhados. O próprio suor dos jogadores que vão caindo. E aí tem que secar a quadra ali para ninguém escorregar. Simi. Com dois marcadores acabou perdendo. Errando o passo do Simi. Agora o Simi vem na marcação. É isso aí. Tem que voltar. Tem que vir para a recuperação. Para a marcação. Defender. Não só atacar. Se proteger também bem o Brasil. O Brasil sabe muito isso. Cada vez mais aprende o Brasil. Cada vez que enfrenta adversários mais difíceis. Como a Espanha nos dois últimos mundiais. Vou falar em mundiais. A Croácia esteve participando do Mundial da Guatemala em 2000. E terminou na quinta colocação. O técnico, o Mitch Martin, era jogador na época. Uma boa colocação no Mundial de Futsal para a Croácia. Importante ressaltar que os jogadores, quando pegam uma marcação zona, o atleta que está sem bola é que tem que criar essa opção para o atleta que está com a bola. Para que ele possa ter uma condição de passe boa. E isso o Brasil está tendo uma dificuldade muito grande. A conversa é a chegada do Brasil agora com o Simi. Deixando ali para o Rafael Rato. Tocou de lado. A bola chegou até para o Fernandinho. E acabou escorregando lá. O Simi. O Simi olhou para o árbitro. Mostrou ali. Olha só. Na hora que ia fazer o domínio. Acabou escorregando o Simi. A bola passou direto pela linha de fundo. Próxima quarta-feira começa a Copa das Confederações com Alemanha e Austrália. 13h45 da tarde, hora de Brasília. E na quinta-feira, no mesmo horário, tem Brasil e Grécia. O jogo vai mostrar ao vivo para você a Copa das Confederações direto da Alemanha. E detalhe para você. Ali no banco da Croácia. Ali você viu o assistente da comissão técnica da Croácia. Tudo anotadinho ali. O técnico croato, o Mitchell Martins, está de pé o tempo todo. Está de pé ali na área técnica. E lá vem o Brasil, que é o quarto gol. Vai dando o Brasil 3x2 no desafio internacional. Fernandinho, um pouquinho mais atrás aí para o Simi. Mexe na bola na quadra de ataque à seleção brasileira. Olha só o toque bonito do Simi. O Brasil chegando. Vinha chegando pela direita. Rebate com o Índio. Toque bonito do Brasil. Gol! Brasil! O Brasil! Faltando 3 minutos e 54 para o fim do jogo. No lindo lance de ataque. Quase todo mundo participando. Toque de letra, toque de calcanhar. Bola em velocidade. A bola chegou no meio. Passe do Rato. Está aí, tocando por último. E o Fernandinho mandando para o fundo do gol da Croácia. O Brasil volta a abrir vantagem. O Brasil volta a ter dois gols à frente da Croácia. Quatro para o Brasil. Dois para a Croácia. Que jogada do Simi. O toque dele de letra. Desmontou totalmente a defesa da Croácia. E sem egoísmo algum. Rato de primeira. Tenta o segundo pau. A bola volta. Volta para o Índio. O Índio finge que vai chutar direto. Deixa o Fernandinho na cara do gol. E só empurra para dentro. Você viu lá o chute do Ossibov. A bola acabou passando à direita do gol do Rogério. O Brasil vem para cima. Quem sabe agora o quinto gol. Para ficar mais bonito. Não está tão acostumado a ver o Brasil ganhar de goleada. Está 4 a 2 para o Brasil. É só. Só 4 a 2 para o Brasil. Na regressiva, 3 e 34 para o fim do jogo. Dá tempo, hein? A bola saiu ali pela linha do fundo. Você viu ali o Simic. Fez aquele toque bonito no início da jogada do quarto gol brasileiro. Reposição de bola feita agora pela seleção da Croácia. Estou escorregando ali o jogador por lá. E vão voltar agora Falcão e Tatu a quadra. Só mais duas mexidas do técnico PC. Ele deixou a quadra o Fernandinho, né? Que fez o gol. O quarto gol do Brasil agora há pouco. Fernandinho, na sua estreia com a camisa da seleção brasileira. A seleção principal, né? Ele já vem de categorias sub-23, sub-20. Sempre participando das outras categorias da seleção brasileira. O Fernandinho agora pela primeira vez na seleção principal e marcando o gol. E o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira deve marcar, né, Vanda? Com certeza. Uma emoção muito grande para esse atleta. Principalmente para a família. Você lembra do seu primeiro gol no Brasil, Vanda? Com certeza. Um amistoso no Paraná. Olha só a chegada da Croácia. Bola batida pelo Ossibov. Desviou e a posse de bola é para a Croácia. Wander Iacovino, convidado especial da Globo, acompanhando o jogo aqui com a gente. Ex-capitão da seleção brasileira e também técnico do Brasil em campeonatos mundiais. Como o jogador venceu de 92 e de 96 e como o técnico acabou, infelizmente, perdendo de 2 mil na Guatemala. Olha só a bola batida de primeira ali. Pegou o camisa número 6, o Salacson. Bola saiu em lateral para a seleção da Croácia. Faltando dois minutos e meio para o fim da partida. A Croácia tenta dar uma apertada aí. E o Brasil agora marca na meia quadra. Vamos ver se a gente consegue contra-atacar um pouco, coisa que a gente não fez no jogo. Lá vem a Croácia. Marcação lutador. É que ele chegou no carrinho, né? E no futsal tem a regra, a orientação da FIFA. Muito provavelmente vai acontecer o mesmo agora com o futebol de campo. A partir do dia 1º de julho, proibição da FIFA do carrinho, no futsal já é proibido. Quando o jogador tem a bola dominada, não pode dar carrinho. Foi um carrinho defensivo ali, né? Tentando não deixar o jogador bater, mas depois o Tatu acabou indo para cima do jogador. O Brasca da Falta explodiu na barreira brasileira. Olha o contra-ataque com o Tatu. Botou na frente e foi puxado. E aí vai pintar cartão para o camisa número 6, Salat San, que recebeu o cartão amarelo. E não gostou nada de receber o cartão amarelo, saiu reclamando bastante. Claro, em Croácia o árbitro não entendeu. Mas não sei porque que ele reclamou, né, Wanda? Tá aí a repetição, nitidamente puxou pela camisa, agarrou ali o Tatu. É aí o que a gente falava, o Brasil marca fechadinho agora e já são dois contra-ataques que o Brasil teve. Um com finalização e essa agora fazendo a falta. O torcedor dá uma força, o torcedor empurra a seleção brasileira em busca do quinto gol. O Brasil vai vencendo por 4 a 2. Faltando 2 e 16 para o fim da partida. Vamos ver a cobrança da falta, tá nos pés do Cime ali, ó. São dois jogadores da Croácia na formação da barreira. O árbitro autorizou, partiu o Cime. Jogada em saída do Brasil, Falcão tentou driblar e perdeu ali para o Purgam. O último toque foi pro lado, lateral do Brasil. Aí o Cime, passe errado no Cime. Daqui a pouquinho segue o esporte espetacular, as notícias do esporte para você. Depois de temperatura máxima, vem a Fórmula 1 com o grande prêmio do Canadá. O grande prêmio do Canadá com a narração do Luiz Roberto. Os comentários... Os comentários do Reginaldo Leme. Reportagens de Pedro Baçã e o convidado especial, o Kurt. Vai estar lá, trazendo toda a sua experiência, o Luciano Kurt, ex-piloto do Fórmula 1, hoje está na Sportac. Pediu tempo o técnico da Croácia. Fez também uma solicitação de tempo na primeira etapa, né, o técnico croata, e ele para o jogo de novo. Estava gostando, né? Estava gostando do jogo, certamente, né? O técnico, o Micho Martic. Mas agora acho que ele não está gostando do time, não. Aí o PC. Vai na frente. Ok. Mas o que está acontecendo no início, tem só um bloqueio. O bloqueio do primeiro, quando tem dois dentro. Quando tem um dentro, só não tem bloqueio, pode ficar individual. Está ok ou não? É boa coisa. Se tiver que corrigir o passe para acertar, tem que corrigir. A gente já está explicando de novo. Está aí o técnico do PC passando as suas instruções. A gente viu o número de finalizações ali, Wander. 44 a 13. É muito grande, mas a gente vê aí a preocupação do PC, que foi, eu acho que a tônica do jogo. É o passe, principalmente de ala para ala. O Brasil é um espaço muito grande e os passes não estavam tão perfeitos como ele queria. E foram os motivos do contra-ataque da equipe da Croácia. Você viu as finalizações, né? Realmente, é um bombardeio do Brasil, né? 44 finalizações contra a 13 da Croácia. Mas no placar a diferença não é tão grande assim não. 4 a 2 para o Brasil. É, pela proposta que vem a equipe do Croácia de marcar fechadinho, o Brasil com certeza ia finalizar muito. Mas o que vale mesmo... O Cine pedalou, o Cine pedalou e soltou a bomba para a grande defesa do Quinez. O que vale é a bola dentro do gol, né? E o Brasil, infelizmente, só fez 4. Olha a pedalada do Cine, alá Robinho. Andou bem ali o Cine abrindo espaço na pedalada e batendo para o gol. Agora o Cine na movimentação de bola, na cobrança lateral. Vamos nos aproximando do fim da partida. Já, já vamos entrar no minuto final de jogo. O Brasil vai vencendo a Croácia por 4 a 2. Esse que é o primeiro dos três amistosos, né? Em sequência com a Croácia aqui no Brasil. Hoje em Fortaleza, terça-feira em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E depois, na quinta-feira, em Aracaju, Sergipe. E o Brasil vai tocando o bolo, o torcedor se divertindo. Gritando, olé, para o gol brasileiro! Gol! O do Brasil! Tatu! Brasil! E de novo, num golaço da seleção brasileira, no toque de bola. E com o torcedor se divertindo nas arquivancadas. Grito de olé, até o gol do Tatu. Quinto gol brasileiro! Cinco para o Brasil, dois para a Croácia. Mais um bonito gol e jogada coletiva de ataque brasileiro, né, Wander? Exatamente, mais uma vez, o senso de egoísmo aí não prevalece dentro dessa seleção brasileira. O índio estava na cara do gol, poderia ter chutado, mas viu o Tatu em melhores condições. Que fez um gol tranquilo, o goleiro, sem chance para o goleiro. Vibração lá do Tatu. E vai para a reposição de bola, vai para sair de novo. A seleção da Croácia, já estamos no minuto final de partida. 45 segundos para o fim. Agora ficou mais bonito, né? Estava difícil o jogo, agora abriu três de vantagem. Vamos ver se dá mais um. Aí o Falcão tentou, passa lá na frente. Está faltando um golzinho do Falcão para homenagear o Rogério Senna, hein? Olha que bonita, jogada do Drandit. Passou pelo goleiro, bateu para o gol! Gol! O da Croácia! Golaço brasileiro, golaço também da Croácia. E o torcedor reconhece e aplaude o golaço do Drandit. Com o direito, a bola por entre as pernas ali do jogador brasileiro. Recebeu os cumprimentos. O Drandit. Que golaço, o terceiro gol da Croácia. Agora cinco para o Brasil, três para a Croácia. Faltando 27 segundos. Será que dá para o gol do Falcão aí para homenagear o Rogério Senna? Vamos ver. Tempo dá. Agora vamos ver se o Brasil está querendo forçar agora no final do jogo. Mais um gol, eu acredito que não. Vamos ver. Falcão tocou na bola aqui para a esquerda, a bola chega até o cima. E o torcedor também volta a gritar. Olé, recupera a fossa e bola, a seleção da Croácia. Dez segundos. Vai terminar o jogo. Tentando o contra-ataque ainda ali, a Croácia deu um bico na bola, o índio. Vem a Croácia, Grandovic de longe. Rebateu o goleiro Rogério. Vindo para cima a Croácia. Nos últimos instantes de partida, um chute que levou perigo lá para o gol. Vai terminar a bola lançada direto para o ataque, direto pela linha de fundo. Cronômetro zerado, vitória do Brasil. Brasil. Cinco para o Brasil. Três para a Croácia. É um jogo difícil, jogo difícil aí, José Ilan. Estou aqui ao lado do PC, técnico estreante. Foi uma boa estreia, PC? Pelo resultado sim, pela atuação não. Alguns jogadores jovens sentiram, mas isso é uma coisa natural. Sabíamos que a Croácia, como todo o futsal europeu, tem um crescimento muito grande. Mas como estreia e com o resultado, não está bom. Eduardo Moreno. Valeu então, José Ilan. Conversando com o técnico brasileiro, fazendo a sua estreia. Começa com vitória. A seleção brasileira aqui em Fortaleza. Cinco para o Brasil. Três para a Croácia. Quero agradecer aqui ao Wander Iacovino, que esteve com a gente. Valeu, Wander, trazendo toda a sua experiência. Acompanhando essa estreia do PC, o novo técnico do Brasil. Uma renovada seleção brasileira, vencendo a Croácia por 5 a 3. Eu lembro a você que na sequência vem o esporte espetacular, mas ainda hoje tem Fórmula 1 com o grande prêmio do Canadá. Logo após temperatura máxima, às quatro da tarde tem futebol ao vivo. Na Globo, a partir das quatro da tarde, hora de Brasília. E nessa semana, claro, você vai ficar ligado. Tem Copa das Confederações começando na quarta-feira com o jogo de abertura entre a Alemanha e a Austrália. Na quinta-feira, a estreia do Brasil enfrentando a Grécia. E no próximo fim de semana, a próxima atração no esporte espetacular. Mas no sábado tem o vôlei do Brasil. E no domingo, a atração do esporte espetacular. Também no vôlei da Liga Mundial com o Brasil e Portugal. Vamos ficando por aqui. Valeu demais você que acompanha com a gente o Desafio Internacional de Futsal. Um grande abraço. E agora você vê o que vem por aí no Esporte Espetacular.